Estava toda hora denunciando o pessoal da Cangote da Notícia, mas denuncia bacana. Uma vez eles pegaram lá em Osasco, aí pegaram a gente e perguntam um monte de gente, tá com o óculos de empurro. Repórter do Mato, fungando no Cangote da Notícia. Olha aqui, estamos na sala de reunião da Câmara Municipal, e aqui estão reunidos os vereadores Isabel, vereador Marciano, vereador William, o Ricardo da Câmara aqui dando apoio juntamente com os vereadores, aos moradores que estão representando a Associação do Bairro do Engano sobre o caso do descaso, já não é nem o caso, é o descaso da Miracatiba. Vereador, quer dizer o que fizeram aí? Guto, estamos recebendo hoje os moradores aqui representando a Associação do Bairro do Engano, solicitando para a gente que empenhe para que volte os horários de atendimento da linha do cafeçal. Mostrei para eles aqui um documento que foi aprovado na sessão do dia 19, no dia, na sessão anterior, no dia 12, nós já falamos sobre essa dificuldade que iria ocorrer. Eu fiquei sabendo que a empresa iria diminuir esses horários e em tribuna eu falei. Agora, mas eu precisava de algo por escrito, né? E aí nós fizemos o questionamento para a TESC, para nos informar se realmente autorizou a empresa diminuir os horários e se não autorizou que ela faça a empresa cumprir os antigos horários para atender a nossa população lá. E hoje os moradores estão aqui, integrando o implante do Pau Lago na casa e na prefeitura também, e está baixo assinado solicitando a volta desse atendimento. Então, tudo isso nós vamos juntar, junto a esse requerimento, aguardando a resposta da TESC, para a gente poder tomar uma ação até mais forte, se necessário, de uma ilha necessária e público para a volta desse atendimento aos moradores lá. Isso é um absurdo, né, vereador Marciano? O que fazem com os moradores, né? Com certeza, Guto. Toda a vivida de município há vários tipos de problemas, um deles é isso, tá? Mas como o vereador William já falou muito bem aqui, nós estamos aqui hoje orientando os moradores, tá? Nos colocando à disposição do que for possível a gente orientar, para que eles realmente possam também tomar as providências pela associação do bairro também, tá? Poder unir forças, né, Guto, tá? E dizer que a Câmara Municipal, ela está totalmente unida para ajudar o pessoal do bairro em si, toda a região ali que está sendo prejudicada ali. Certo. Vereador Abel, que é um representante do distrito dos Barnabé, que fica ali bem próximo, ao engano. Os moradores podem contar com o apoio de vocês, dos vereadores? Com certeza absoluta, pode contar sim, Guto. Ali é um caso muito antigo já, né, do Ribeirão do Júlio, pessoal da São Remo, pessoal que trabalham lá nos restaurantes, lá no Juca, no Dionísio, né, Camila? Todos eles usam esse transporte, né? E o vereador William, que encabeçou essa causa aí, a gente está aqui no apoio, ajudando o vereador Marcelo, ele precisa dessa resposta da artesta, né, vereador? Para que a gente, nós juntos, possamos estar fazendo uma associação, com a Karina, uma grande lutadora, a senhora também representando todo mundo lá. E estamos juntos sim, vai ter que ser tomada uma providência aí, em prol da melhoria dos moradores lá, do Ribeirão, da São Remo, do bairro do Mono, de todos lá, né? E pode contar sim, com o apoio, essa Câmara está empenhada, o vereador William já entrou com o requerimento, nós estamos aí para apoiá-los e ajudá-los, sim. Tá certo, Karina? É nesse momento que faz sentido a luta, né? Quando você encontra vereadores assim, disponível a ajudar vocês, né? Sim, então a gente quer agradecer a disponibilidade de todos, nos receberam muito bem, estão dispostos a nos ajudar, e é que nem o Abel falou, o vereador William, o senhor William, o Marciano, a gente está aqui buscando solução, a gente quer solução para o nosso problema, e não é só para o nosso bairro, o bairro do Engano, que agora é Serra do Cafezal, é para o Ribeirão do Juro, é para o Mono, é para São Remo, nós todos fazemos partes dali e a gente precisa desse transporte, é que nem eu te falei anteriormente, eles estão nos punindo, eles estão tirando o nosso direito de ir e vir, isso não é justo com nós moradores, nós pagamos pela passagem. Tá certo então, muito obrigado pelas informações, uma boa reunião para vocês. Obrigado.